E agora, nós vamos para São Paulo com ele, Pedro Campos, e o destaque de hoje, tudo bom, Pedro? Tudo bem, Sônia? Essa eu quero ver, hein? O povo nadando aí no Rio Sena, vai ser interessante de acompanhar. Vai, estamos todos ansiosos. Oito horas e quinze minutos, o meu destaque vem da área jurídica e policial, Sônia, porque a Justiça do Rio de Janeiro decidiu reconhecer legítima defesa na ação de dois policiais que estavam sendo denunciados pelo Ministério Público por aquelas mortes que aconteceram na invasão ao Jacarezinho em maio de 2021. A Maurício Sérgio Godói Mafra e Alexandre Moura de Souza foram considerados por unanimidade pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro como policiais que agiram em legítima defesa. Eles não serão denunciados pela morte de dois desses 28 mortos que essa operação acabou deixando num confronto muito intenso entre traficantes e policiais. Os policiais estavam ali para combater o tráfico. Os policiais estavam ali para combater os bandidos que, do alto dos morros, comandam muitas das ações que acontecem no Rio de Janeiro. Foi uma operação muito difícil. Quem já esteve numa operação como essa, quem sabe como funciona uma invasão dessa ao morro para capturar bandidos, sabe que eles estão armados até os dentes. As operações policiais mostram que eles têm, às vezes, armamento mais pesado do que a polícia tem. Agora, eles não têm mais experiência do que a polícia, porque uma polícia bem treinada sabe muito bem entrar, preservar aqueles que são moradores que nada tem a ver com o tráfico de drogas, com as organizações criminosas e sabe prender e abater bandidos se for necessário. Nós precisamos abrir esse debate, falar de forma muito clara. O policial que age nessas circunstâncias, ele não deve ser alvo de uma investigação. Ele deve ser alvo de uma medalha. Ele precisa ser premiado pela ação que desempenhou. Porque esta ação no Jacarezinho terminou com um policial civil morto. Veja só se o Ministério Público, se a Defensoria, seja lá qualquer uma dessas entidades, estão investigando essa morte. E deveriam focar a investigação neles, nos bandidos, e não nos policiais que estão lá para proteger a sociedade. Afinal de contas, é muito raro ter uma operação como essa. Você sabe por quê? Porque o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, em uma decisão que depois foi acompanhada pelos seus pares, proibiu a polícia de subir os morros do Rio de Janeiro. Parece uma inversão total de valores, mas é realmente o que acontece na prática. Nós estamos vivendo hoje um período muito difícil para o combate à criminalidade, que está se armando, está crescendo, graças a essa decisão do Supremo, que impede a polícia de subir o morro para combater facções criminosas. Essa decisão da justiça é um alento para os bons policiais, que atuam dessa forma. As provas que foram selecionadas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público só mostram que há outro tipo de interesse. Um áudio que nem dá para acompanhar o que está sendo dito, só se ouve barulho de tiros, que teria sido gravado por um vizinho. A perícia do Instituto de Criminalística de São Paulo, que é uma das mais sérias de todo o Brasil, constatou que não houve sinais de execução ali sumária e dolosa. Foi mesmo um confronto armado entre a polícia e os traficantes, que acabou com a morte desses dois adolescentes, jovens, que estavam lá no Morro Carioca. Na verdade, eles são até maiores de idade já. E, segundo a polícia, eles ofereciam ali uma proteção para os criminosos nessa operação no Jacarezinho, que terminou com 28 mortes. Então, nós precisamos pontuar muito bem quem está do lado da sociedade e quem está do lado do mal nessa investigação. O que a gente vê, muitas vezes, é esforço para investigar o lado da polícia. Mas a gente não vê investigação para o lado do crime organizado, que é o que nós deveríamos focar nesse momento para sufocar o crime e acabar com esse poder que eles têm em Morros Cariocas. 8 horas e 19 minutos, você está acompanhando o Jornal Gente pela Rádio Bandeirantes e pelo canal Band News TV.